Muito boa noite, meus jovens. Espero que todos estejam bem. Uma satisfação ter-vos por aqui. Esta caminhada no curso de Química. E, como sempre, como não poderia deixar de ser, acho que vai começar a nossa aula. Convém dizer que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 2, facultando-se ao aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa atualização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer nesta gravação, por favor, me avise para que eu possa remover na edição. Vocês já sabem disso? Quem foi aluno meu no semestre passado sabe já como nós trabalhamos. Então, jovens que não foram meus alunos no semestre passado, se tiveram algum problema aí com imagem ou quiser aparecer, por favor, me avise. Então, simbora começar a nossa Química Fundamental 2. Infelizmente, a nossa Química Fundamental 2 ela é um tanto quanto curta em termos de crédito. É uma disciplina que é uma vez por semana com dois créditos, mas vamos fazer o possível para que possamos aproveitar o máximo possível, certo? Eu convido a todos a irem lá no meu canal no YouTube, que está associado à minha conta da UFSS, para vocês assistirem a aula que eu dei hoje à tarde para o pessoal da Engenharia Química. Eu falei bastante coisas sobre conteúdos, sobre vídeos, outros vídeos que vocês podem assistir. e para não ficar fixo somente nos slides da aula ou somente nos livros que a UFSS oferece para a gente. Então, rapidamente, o que nós vamos ver no curso de Fundamental 2? Vamos ver a primeira parte, a interação da luz com a matéria, que nós chamamos de espectroscopia. Vamos ver também um pouco dos princípios da mecânica quântica aplicadas à Química. Nós vamos estudar mais detalhadamente sobre os orbitais atômicos. Alguns nós já vimos qualitativamente no semestre passado. Agora, nós vamos ver de forma quantitativa. Nós vamos observar também como que os orbitais moleculares são produzidos, são formados. E também nós vamos ver uma consequência da interação dos orbitais atômicos que se formam os orbitais moleculares, que é a geometria molecular. A segunda parte do curso será dedicada ao estudo da matéria, sólidos, líquidos e gasosos, e tudo aquilo que tiver ao longo desses conteúdos. E a terceira parte está relacionada à cinética, termodinâmica e equilíbrio químico. Ou seja, nós vamos estudar as velocidades e reações, vamos estudar a parte energética que rege as reações químicas, e vamos ver também uma situação particular da termodinâmica, que é o equilíbrio químico. Então, como quem já foi aluno meu já sabe, as aulas vão ser sempre disponibilizadas para vocês no Classroom e também nos slides disponibilizados no Classroom, e as aulas gravadas serão disponibilizadas lá no canal do YouTube. Ainda não abri a playlist porque ainda não tem vídeo, então o YouTube só permite abrir a playlist quando nós abrimos, quando a gente faz a upload do vídeo. Então, vamos aguardar. Até hoje, que ela deve terminar às oito, então lá pelas nove horas ou até antes disso, lá pelas oito e meia eu já deveria estar tudo subido, tanto o vídeo quanto os slides que vão estar disponíveis para vocês. Então, como vocês já sabem, nós vamos ter sempre exercícios que vão ajudar vocês ao longo do semestre, por favor, não deixe de fazê-los, sempre serão conteúdos referentes à matéria que nós vamos estar estudando, sempre, 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 por favor, não percam os prazos das atividades. Muita gente reprovou o semestre passado porque deixou de fazer essas atividades, e por conta disso nós estamos aqui. Então, peço para vocês, se tiver algum problema, por favor, me avisem. Se vocês não podem estar na aula no período de seis às oito, também me avisem que a gente dá um jeito, certo? E também as nossas avaliações serão online. A primeira P será dos dias três a dezesseis, a segunda P dos dias dez a treze, a terceira P do dia cinco de outubro até oito de outubro, e a F como é o período regimental, de três a dezesseis de outubro. No dia dezessete, fiquem atentos que eu vou postar lá no Classroom. Vou postar o resultado final, certo? E fiquem de olho para aqui no Classroom. Na nossa agenda do Classroom, em atividades no Google Agenda, já vai estar marcadas todas as datas das nossas avaliações parciais, inclusive com as avaliações, com o período da avaliação final. Então, a primeira P de Fundamental 2 dos dias três a dezesseis será online, a segunda P, dez a treze de agosto, e em outubro, ao final, ao final do nosso período, dos dias três a dezesseis de outubro, instalará lá o nosso período de provas finais. Então, a terceira P também vai estar mais para cá. Aqui é a terceira P do dia cinco a oito de outubro. Então, vai estar tudo marcadinho aqui na nossa agenda. Então, peço que, por favor, fiquem sempre atentos a ela lá no nosso Classroom, tá? A gente já pode ver isso? Pode sim, Henrique. Você já pode ver isso porque vai estar no Classroom e na agenda compartilhada da matéria. Então, vai estar lá disponível sim, tá? Então, parte do material didático, de certa forma, repetem-se os livros que nós utilizamos no semestre passado. Mais uma vez, eu digo para vocês que não se preocupe qual livro vou adotar ou não. Fiquem à vontade para escolher. Se houver livros, e havendo livros com mais de um volume, verifiquem se no volume dois possui lá a matéria que a gente estiver observando. Se não, entre em contato comigo que a gente conversa e eu dou mais informações, tá? Também peço que vocês tirem um tempo para olharem as playlists no YouTube de química básica, né? Ou de química geral. Eu acho que já deve ter passado isso para vocês no semestre passado, mas também não custa relembrar. Nós temos o curso da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, em que tem conteúdos de química fundamental. Temos do MIT, do OpenCourseWare, né? Que apesar de estar em inglês, mas a gente pode assistir com legendas em português, aí o endereço. E também o portal do Instituto de Química da USP, que também coloca vídeos de qualquer conteúdo que vocês imaginarem, né? Vai estar lá disponível. Inclusive, eu coloquei aí a playlist. Coloquei a playlist do curso de química básica, de química geral e inorgânica, se eu não me engano. Certo? Também eu vou passar para vocês o link. Para que vocês, se vocês não conseguirem acessar os livros que a UFIS disponibiliza para a gente. Então, está aí o endereço. Então, caso ainda você não tenha conseguido acessar os livros que a UFIS tem, convém. Pode assistir, pode ler na sua casa. Então, fique de olho aí. E a biblioteca vira e mexe. Coloca um treinamento à disposição. Teve no semestre passado. Caso haja esse semestre novamente, eu passo para vocês, tá? As aulas vão estar sempre disponíveis lá no canal do YouTube, que eu falei para vocês. Tá? O link está errado aqui agora que eu estou vendo, mas beleza. Eu vou colocar a playlist da Fundamental 2 e também à disposição de vocês lá no nosso Classroom. Certo? Então, fique de olho no que há por vir. Certo? Então, tudo que a gente fizer de atividade vai ser via Classroom. Então, vocês já sabem. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Pode ser tanto no mural do Classroom, como por e-mail também. Eu estou sempre à disposição de vocês, tudo bem? Dúvidas, perguntas? Se vocês têm alguma coisa a falar, por favor, fiquem à vontade. Claro, se vocês quiserem falar alguma coisa, vou comentar alguma coisa também, que é a vontade para falar. Não só você, viu, gente? Se você é metade da torcida do Flamengo, né? Pois é, Henrique, o conteúdo da Fundamental 2 é bem mais interessante do que a 1, porque a 1, como você deve ter percebido, ela foca muito na parte básica, na parte fundamental, né? E agora, que eu acho que é uma coisa bem mais, um pouco mais aprofundada, que vocês vão ver ao longo do curso de Química, nós vamos ver aqui também. Então, vamos lá, se vocês tiverem alguma coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa depois, no meio da aula, também não tem problema, é só me chamar. Então, vamos iniciar oficialmente a nossa Fundamental 2 falando sobre princípios da ondulatória. Mas, você pergunta assim, gente, professor, acaba isso. A gente está no curso de Química com o curso de Física, né? Não, meu irmão, você está no curso de Química, de fato. O negócio é que, para que a gente possa estudar como a luz interage com a matéria, a gente precisa saber de alguns princípios básicos de ondulatória, porque a luz é uma radiação eletromagnética. E a forma que a gente modela uma radiação eletromagnética é utilizando uma onda. Nós estamos habituados às ondas como sendo a onda do mar, né? Que sobe e desce. Mas, na verdade, nós estamos falando, nós estamos falando aqui de funções periódicas, né? Então, vamos lá. Então, a luz, né? A luz é uma coisa que nos acompanha desde o início dos tempos. É uma coisa que realmente sempre fascinou todas as pessoas, independentemente do dia, local, período histórico. E não tinha como ser diferente para nós da química. A mecânica quântica, ela se desenvolveu justamente por conta do estudo da luz. Nós vamos ver isso na aula que vem. Vamos ver como Planck percebeu isso ao estudar a radiação do corpo negro. E a luz é uma coisa que, ainda até hoje, passados mais de 200 anos de estudo intensivo da mecânica onodatória da luz, ainda traz muitas surpresas, né? Como vocês podem perceber, a luz que a gente recebe do Sol é uma luz branca. Na verdade, quando a gente faz uma refração num prisma, ela se desdobra nas sete cores conhecidas, né? Então, eu não lembro exatamente qual é o sentido das coisas, mas é o famoso VLAVÁ. Então, é o verde, laranja, amarelo, verde, azul, canil e violeta. Se eu tiver me enganado em alguma das cores, por favor, me avise, tá? Então, o que seria a luz branca? A luz de cor branca é a soma de todas as cores que estão imersas nessa luz branca. Porém, como que a luz vai estar se comportando fisicamente? Como é que a luz vai se propagar no espaço, seja aqui na atmosfera terrestre, seja no VLAVÁ? Vai se movimentar, a princípio, para nós, nesse momento, vai se movimentar como uma onda. Agora, nós vamos ver, mais adiante, quando estudarmos um pouquinho de mecânica quântica, a gente vai perceber que, na verdade, a onda possui um comportamento dual. Ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Então, nós vamos ver do que o princípio de De Broglie nos diz que a partícula de luz, ou fóton, ele possui um momento dependente da constante de Planck. Nós vamos ver isso tudo com bastante calma, com bastante parcimônio, porque não é um conteúdo tão fácil assim. Então, vocês percebam aí, se a gente pudesse enxergar a luz como sendo uma onda, a difração dela seria justamente dessa forma. Nós veríamos a luz vermelha aqui, vermelha, aqui o laranja, aqui o amarelo, aqui o verde, o azul, danil e violeta. Observem que nós temos aqui diferentes ondas que representam diferentes cores. E, como vocês podem perceber, essas ondas podem estar ou mais estreitas ou mais alongadas. Então, isso vai estar completamente aderente, vai ter tudo a ver com a forma que o fóton se espalha pelo espaço. e isso nós vamos ver mais detalhadamente quando estudarmos, vamos estudar o que nós chamamos de catástrofe d'ultravioleta. Também nós vamos ver mais detalhadamente a equação de Planck. Beleza. Já que a gente pode perceber a luz fisicamente falando como uma onda, a gente precisa também entender qual a natureza dessa onda. Então, observem aí à direita, nós temos aqui uma animação, onde nós temos a luz se propagando no espaço. Nós temos aqui duas setinhas, uma representa um campo elétrico e outra representa um campo magnético. E essas ondas são perpendiculares entre si. Então, o que significa isso na prática? A luz pode tanto excitar a matéria em termos eletrônicos, ou seja, do elétron se excitar e depois voltar para o seu estado fundamental, como também pode interagir com a matéria dentro do seu núcleo magnético. Nós tratamos aí do spin do átomo. Então, a luz sozinha é capaz de fazer essa dupla interação com a matéria. Então, nós temos o campo elétrico e o campo eletromagnético, o campo magnético representado por B. Vocês verão esse tipo de... Vocês verão com mais detalhes essa matéria de mecânica ondulatória quando vocês estudarem a eletricidade de magnetismo. Então, vocês vão ver a parte elétrica da luz e a parte magnética da luz. Certo? Isso tem a ver justamente com como a luz se comporta. na sua forma ondular. Então, percebam que a luz possui esses dois vetores. Então, nós temos aí o espectro, ou melhor dizendo, a luz eletromagnética. Quer dizer, ela vai estar tanto formando um vetor campo elétrico quanto um vetor campo magnético. E aí, o que acontece? Na verdade, vocês podem perguntar. Tá. A gente sabe que a onda tem essa complexidade violenta, tanto no seu termo elétrico quanto no seu termo magnético. Mas de onde vem a luz? Qual a natureza da luz que chega para a gente do espaço até aqui? Boa parte da radiação que recebemos vem do Sol. Então, existe um ramo que é pouco conhecido no Brasil, mas que é muito ativo, que é chamado de astroquímica, que é o ramo da química que estuda os processos estelares, os processos nucleares que ocorrem no universo. Então, a luz que a gente recebe do Sol tem uma grande componente atroquímica. Nada mais é do que uma fusão nuclear dentro do seu núcleo. Então, nós já sabemos que o Sol é uma estrela, e dentro dessa estrela nós temos ali reações de altíssimas energias, coisa de 20 a 50 mil Kelvin de temperatura, e, resumidamente falando, nós temos aqui a seguinte reação. Nós temos um deutério, lembrando, o deutério tem massa 2, se unindo com um trítio, que é o hidrogênio 3, e a reação é tão violenta que há formação de nêutrons e formação de hélio no núcleo do Sol. E, por conta disso, você também tem uma energia gigantesca, uma quantidade de energia muito grande que sai dessa reação. Esse tipo de reação é chamada de cadeia entre prótons, ou proton-proton chain, do inglês. Beleza. A gente sabe que tem essa reação, a gente sabe que há uma emissão muito grande de partículas. Essa aqui é uma reação mais do que resumida. E quanto à energia que sai desse negócio? Nós estamos falando aí de temperaturas acima de 10 mil Kelvin. São temperaturas impraticáveis na superfície terrestre. Então, se a gente analisar a temperatura média, na verdade, a energia média liberada pela reação de fusão, é em torno de 18 megaeletronvolts. Para que vocês tenham ideia. Um eletronvolts, vocês lembram bem, nós vimos no semestre passado, um eletronvolts equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Ou seja, é uma unidade de energia microscópica. Muito bem. Então, vamos aqui fazer algumas contas. A gente sabe que 1 mega equivale a 10 a 6, é um prefixo decimal. Vezes. Vamos trocar eletronvolts por joules, que é a unidade de energia. 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Vezes. Vamos converter. Isso aqui está em kilowatt-hora. Então, kilowatt-hora, aquela unidade de energia que vem na sua conta de luz. E aí, quando a gente faz essas contas, a gente chega no valor de 7,82 vezes 10 a menos 19 kilowatts-hora. Aí, vocês podem argumentar. Essa unidade é muito pequena, e de fato é, porque nós estamos analisando a formação de um átomo desse isótopo de hélio 4. Mas, e se a gente pensar em 1 mol de hélio? Conta que tem 1 mol, 6,022 vezes 10 a menos 23 átomos. E aí, nós temos esse valor aqui de 4,71 vezes 10 a quinta kilowatt-hora. Para o efeito de comparação, o consumo médio de energia elétrica no Brasil é em torno de 152,2 kilowatt-hora. Ou seja, se 1 mol de hélio, a energia gerada pela fusão e formação de 1 mol de hélio, a energia que o Sol libera é capaz de alimentar 3.100 residências brasileiras. Então, percebam vocês como que a energia solar tem um grande potencial para ser utilizada em qualquer ponto do planeta. Claro que a inclinação da Terra em relação ao Sol é uma coisa determinante. E quanto mais próximo for do Equador, mais paralelo será o raio que virá do Sol. Então, você vai ter um maior rendimento. Cada vez mais que você se afasta do Equador, você vai ter aí um efeito de decomposição. Ou seja, você vai ter só um percentual de luz que vai ser incidido sobre o painel fotovoltaico. Então, ainda assim, você consegue ter aí um potencial gigantesco para que você consiga gerar eletricidade via efeito fotovoltaico. Certo? Então, percebam aí que é uma quantidade de energia violentamente grande. Então, a luz, ela vem do Sol, justamente por essas reações termonucleares que ocorrem dentro do interior do Sol. E nós temos uma coisa chamada espectro eletromagnético. Quer dizer isso? O espectro tem a ver com os comprimentos de onda que a luz pode obter. Então, nós podemos ter os raios gama, que são muito letais, que podem nos causar câncer e tudo mais. 10 a menos 12, 12 metros, ou seja, 1 picômetro, ou seja, 1 trilionésimo metro, até ondas de rádio, que chegam na ordem de quilômetros. Então, veja que nós conseguimos ir tanto na região de núcleo atômico, basta vocês lembrarem do raio de Bohr, que é em torno de 10 a menos 11 metros. Nós podemos sair do núcleo atômico e ir até macro objetos, como prédios, como embarcações, e assim por diante. Então, vejam, nós temos aqui uma relação interessante com o comprimento de onda, e até onde a gente consegue enxergar a matéria. Por que isso? Porque no momento em que a luz interage com a matéria, existe aí uma informação que nos é retornada. Então, então, imagina, uma tela de um computador, ela emite luz a partir de LEDs, e esses LEDs possuem informação eletrônica e representam uma imagem que vocês conseguem enxergar, quer seja no monitor, quer seja no seu celular. então essa informação está codificada dentro de vários comprimentos de onda que vão dizer para a gente qual é o tamanho do pixel, qual é a cor que esse pixel vai estar, se é cor vermelha, verde, azul, branca. Também vai falar da luminosidade, da quantidade de luz, da quantidade de elétrons que chega à nossa retina, e assim por diante. Então, a espectroscopia é justamente o ramo da física e da química que utiliza as informações que a radiação elétrica, a eletromagnética, nos dá em relação à matéria. Então, a gente consegue ter, mais uma vez, desde processos a nível atômico até mesmo a nível de quilômetros. Então, a gente consegue tanto enxergar um prédio, porque a luz que vem do sol é capaz de dar uma resolução àquele objeto e a gente consegue enxergar, até mesmo o núcleo atômico quando a gente consegue enxergar alguns tipos de espectroscopia bem mais complexos. Então, observe que nós temos aqui diferentes comprimentos de onda, ou seja, diferentes formas que a onda está se comportando, quer dizer, se mais estreita ou se mais alongada. O nível que a gente consegue pegar nesse comprimento de onda, as frequências e também as temperaturas. Então, as temperaturas que as cores possuem estão diretamente relacionadas com o seu, de como ele se propaga no espaço. Então, outra coisa também a perceber é que nós temos uma região muito estreita do espectro de luz que nós chamamos de região do visível que é justamente a região no qual nós enxergamos as cores. Quando nós temos uma radiação infravermelha, ou seja, abaixo do vermelho, nós não enxergamos nada. Porém, quando nós temos uma radiação que é ultravioleta, também nós não enxergamos nada, porque como já ultrapassou a região do ultra, da região do violeta que também é visível, também a gente não enxerga muita coisa ou nada no mínimo. Muito bem. Então, no ultravioleta para além do violeta a gente não enxerga direito e para antes do vermelho ou infravermelho, também nós não enxergamos nada. Certo? De cores. Então, as cores no visível são justamente dentro da região que é chamada de visível. Tá? Dúvidas, pessoal? Tudo bem até aqui? Vocês estão acompanhando bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. tudo bem? Podemos continuar? Pois não, Henrique. Fala aí para nós. borboleta, sim. Ela emitiu outro tipo de raio, não, assim. Entendi. Como? Tipo, tem os humanos e tem borboleta. Ah, sim! Isso aqui é para representar qual é a região, qual o tamanho da onda que a gente consegue enxergar. então, o que significa dizer o seguinte? Na região do micro-ondas, por exemplo, é uma energia suficiente que a gente consegue distinguir um humano, um ser humano de um bichinho de uma borboleta. Mas só que dentro dessa região de micro-ondas, a gente não enxerga outros organismos menores. como é que a gente consegue enxergar organismos pequenos? Justamente na região do visível. Certo? Então, isso aqui ilustra para a gente qual é a escala de tamanho representativa da luz. Certo? Não é isso. Sim, 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 sim. É para você pensar o seguinte, o microscópio, o microscópio o microscópio óptico comum. Ele não funciona somente com as lentes, com as conjuntivas, com aquele monte de lente. Ele também funciona daquela forma por conta da intensidade de luz que ele possui. Então, não é qualquer lâmpada que você consegue utilizar no microscópio. Existem comprimentos de onda específicos que você pode ajustar para que você possa ver o que você pretende ver. então, a gente consegue... Olha, imagine, você é meu óculos, né? Dificilmente eu consigo enxergar alguma coisa de longe assim depois de um metro, um metro e meio fica tudo borrado. Porque a informação que chega para mim na minha vista, apesar de saber que ali tem alguma coisa, eu não consigo diferenciar porque, apesar da informação que a luz me trouxe estar lá, eu não consigo, o meu cérebro não consegue processar direito a forma que a luz está chegando no meu olho. Então, por isso que não basta ter somente uma coisa ou outra. Então, você precisa ter a lente e a lâmpada correta, tá bom? Pergunta boa da Laura. Ótimo, vamos estudar espectrometrias, né? Na verdade, espectrometria e espectroscopia, não, porque isso é um conteúdo bem mais específico. É bem provável que você estude isso lá na Química Analítica Instrumental, quando você estudar em OVV, infravermelho, e também na Química Orgânica, vocês terão esse conteúdo também. Mas, para falar assim de uma forma bem mais ampla, espectroscopia é um conteúdo de mecânica quântica mesmo assim, pesadona mesmo, né? Então, o conteúdo mesmo de espectroscopia tem a ver com a parte mecânica quântica, que aí seria um conteúdo para depois, tá? Mas aqui você já vai ver as coisas bem básicas, bem mesmo superficiais, porque infelizmente nós não temos tempo para isso, mas não se preocupe não que a gente dá um jeito, né? Não se preocupe não que pelo menos vocês vão saber o que significa cada espectroscopia, vocês baterem o olho nos livros, tá? Mais alguma pousa? Podemos continuar? Então, jovens, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem me interromper, fique à vontade. Então, vamos continuar. Beleza, então a gente já viu do que se trata a luz, é uma luz, é uma onda eletromagnética, beleza, bora, que diabos é uma onda, né? Onda é uma função periódica, quer dizer, ela começa e termina no mesmo local. Existem ondas somente dessa forma? Claro que não, porque, como eu disse para vocês, funções periódicas estão relacionadas a um tipo de função que é um tipo de função que se chama de periódica, né? Elas começam e terminam no mesmo ponto. E aqui, o que nós temos? Nós temos aqui uma coisa chamada de gráfico de fasores, né? O que é um fasor? Ela mais é que um vetor. Sabe aquela setinha que vocês viram lá na geometria analítica no colégio? Pois é, é aquilo lá, só que saindo da origem. Então, o que vai acontecer é que esse vetor ou esse fasor, ele vai girar no sentido anti-horário. E o que isso acontece? Se nós estamos em um plano trigonométrico, nós estamos girando contra o sentido anti-horário, nós estamos formando um ângulo. E como existe um período em que esse fasor gira em torno do seu eixo, do seu eixo não, né? Da sua origem, melhor dizendo, aí nós temos o que nós chamamos de velocidade angular, certo? Vocês vão ver isso com mais detalhes na física 1, então não se preocupem. Aqui a gente vai falar somente da parte básica, do que vocês precisam saber dentro da espectroscopia. então qual vai ser o produto formado dessa rotação desse fasor ou desse vetor? É justamente a função periódica. Então vejam, qual é a função periódica mais comum e mais conhecida que nós temos? A função seno. Então nós temos ela aqui, função seno. O gráfico nós chamamos de senoides. e a senoide está presente em muitas coisas da nossa vida, desde a forma que o seu computador funciona, até mesmo dentro da pesquisa científica, até mesmo no seu consultório quando você faz lá uma análise de bioimpedância. Então nós temos aqui algumas características importantes. Nós temos o que nós chamamos de comprimento de onda, que é justamente o tamanho dessa onda quando ela comece e quando ela termina. Nós chamamos isso de lâmbida, que é justamente o comprimento de onda. Nós temos a altura da onda, que nós chamamos de amplitude. Bota um A assim de amplitude. E também nós temos uma outra grandeza que é justamente o número de ondas que passa por segundo, que nós chamamos de frequência. Então F representa a frequência. assim nós vamos ver esses animais na boca. Muito bem. Vou mostrar para vocês a onda ela tem um começo, um meio e um fim. Então nós já vimos que isso daqui é justamente o comprimento de onda, lambda. Ou seja, qual o tamanho da onda desde o seu começo até o fim? de onda. Nós podemos dizer que o comprimento de onda tem várias formas de você medir o comprimento de onda, mas o mais correto mesmo é você pegar onde ela começa e onde ela termina. Então nós consideramos todo um ciclo do zero grau até o 360 graus. E isso, vocês podem ver claramente aqui, observem que a onda eletromagnética também possui o comprimento de onda e aqui está marcada justamente a região onde começa e onde termina a onda. Então isso é o que significa dizer na prática o comprimento de onda. Agora vamos ver a frequência de uma onda. Como vocês poderão observar, a onda, o seu comprimento de onda é onde ela começa e até onde ela termina. E dentro de duas funções senoidais aqui nós temos y igual a seno de x e y igual a seno de 6 vezes x vejam só que interessante. Quando a gente passa a gente passa aqui para fazer um comparativo o que é que nós temos? Nós temos mais ondas dentro de um mesmo tamanho. Então se a gente fixar uma distância entre dois pontos então nós temos aqui nós temos aqui o lambda 1 nós temos o lambda 2 que ele é muito menor ele é muito menor que o lambda 1 e a gente percebe a gente percebe que mais ondas passam em um determinado espaço se comparado com a onda lambda 1 então quer dizer que o número de vezes de ondas que passam por segundo se a gente imaginasse que a onda atravessasse o espaço o número de ondas que passam por segundo é maior em lambda 2 porque é uma função y igual a seno de cx do que y igual a seno de x então nós dizemos que ambas as funções possuem frequências diferentes e como é que é isso na prática vamos dizer que essa onda possua uma frequência que vamos chamar de f1 e a onda 2 possua uma frequência chamada f2 então vamos colocá-los lado a lado e nós temos exatamente isso então nós temos f1 dentro do seu comprimento de onda característica sua frequência característica melhor dizendo e a frequência 2 como vocês podem perceber ela roda muito mais rapidamente porque mais comprimentos de onda passam por segundo em relação a frequência 1 ou seja nós estamos falando aqui da velocidade da onda se nós aumentamos a frequência nós estamos aumentando a velocidade da onda se nós diminuímos a frequência da onda nós estamos diminuindo a sua velocidade isso é um conceito importante que vocês precisam ter na cabeça para que no momento que a gente estudarmos mais detalhadamente sobre a teoria quântica de Planck isso vai fazer toda a diferença para entender uma coisa e outra vocês vão ver na próxima aula isso vai estar relacionado com a energia do fóton ou seja se a gente conseguisse enxergar a luz com uma partículinha fosse uma peguinha então essa peguinha ela teria ali uma certa velocidade que estaria associada também com uma energia nós já vimos também que dependendo do tamanho da partícula também vai ter ali uma energia característica então vejam essa coisa interessante nós temos aqui dois fasores de tamanhos diferentes e como é que seis e que vocês observam aí duas ondas na mesma frequência no mesmo comprimento de onda mas com alturas diferentes e assim eu consigo modular o comprimento aliás o tamanho da onda sua altura quanto menor for o fasor que gera a onda menor vai ser uma onda mais achatada se eu aumento a amplitude ou do tamanho do fasor eu aumento o tamanho ou a altura dessa onda então nós temos aí três coisas fundamentais que é amplitude freqüência e comprimento de onda que estão intimamente ligados com a com a luz com as ondas eletromagnéticas tudo bem até aqui gente? dúvidas perguntas questionamentos pode perguntar professor quanto maior o comprimento maior seria a frequência da onda? não não ao contrário ah tá maior a frequência maior o comprimento não maior a frequência menor o comprimento você não viu? você não lembra? vou até colocar aqui de volta tudo bem até aqui você entender que nós temos aqui frequências diferentes e comprimentos de onda diferentes então o comprimento de onda maior em comparação com o comprimento de onda menor tem uma menor frequência certo? e aí o que acontece? F1 tem um comprimento de onda maior portanto frequência menor frequência F2 comprimento de onda menor frequência maior são inversamente proporcionais consegui entender obrigado nada mais alguma coisa gente? mais alguma pergunta que vocês gostarem de fazer? alguma coisa que vocês não entenderam? vou falar pra mais podemos continuar muito bem então sim embora muito bem então nós já vimos nós já vimos aí rapidamente sobre a mecânica ondulatória da luz agora vamos nos focar na região do espectro visível então observem vocês o que significa dizer espectro visível é justamente aquele pedacinho do espectro eletromagnético que a gente consegue enxergar as cores então vermelho laranja amarelo verde azul anil violeta então nós temos comprimentos de onda né ou ou frequências relacionadas a cada região do espectro visível então o que significa dizer significa dizer que a luz pode obter uma cor diferente em função do seu comprimento de onda ou da sua frequência então nós temos aqui eu acho mais interessante esse esse essa figura porque mostra pra gente claramente quais são qual é o espectro da luz você sai dos raios cósmicos até as frequências de baixa amplitude de baixas frequências e no meinho aqui está justamente as cores que a gente enxerga então dentro desse intervalo de 400 até 750 nanômetros nanômetros é normalmente a escala que a gente utiliza pra comprimento de onda dentro da espectroscopia dentro desse intervalo nós temos aqui uma infinidade de cores que a gente consegue diferenciar claro que essa diferenciação nós sabemos nós sabemos que existe mas pra quem trabalha na área gráfica como meu pai já trabalhou ele sempre mostrava muitos catálogos de uma empresa chamada Pantone que era que fazia que é uma empresa especializada nessa parte de cores então imagine vocês que existe aí uma empresa dedicada somente a isso e você precisa inclusive pagar certos valores pra que você possa ter direito a utilizar uma cor que ela mesmo produziu então imagina quão complexo é uma aplicação que não tem nada a ver com ciência veja quão complexo é a luz nesse contexto até hoje isso acontece porque afinal de contas nós temos aí muitas e muitas e muitas coisas dentro da computação da tecnologia da informação como um todo e isso é usado exaustivamente então não sei se vocês pegaram a época do rádio mas escutava muita rádio lá em Fortaleza e a gente pegava lá escutava lá os prefixos do do por exemplo da Jovem Pan né ZYK sei lá 750 MHz a sintonia da Terra né então 750 MHz nada mais é do que o comprimento de onda que a geradora emite para o Brasil e a gente consegue capturar por que isso? porque isso tem uma situação também de segurança aérea então imagina isso já aconteceu N vezes na humanidade há casos em que você há problema de comunicação do rádio com as regiões do Brasil que tomam conta do espaço aéreo e sempre inclusive isso é uma lei toda rádio que vai anunciar seu prefixo de tempos em tempos sempre tem que falar a sua frequência né então então por exemplo lá em Fortaleza tinha e tem até hoje a Rádio Universitária FM que é mantida pela Universidade Federal do Ceará então era 106,7 Rádio Universitária FM a sintonia da Terra ou seja imagina que uma pessoa esteja perdida e queira fazer um contato não sabe onde está então imagina que a pessoa pegue esse prefixo o prefixo é justamente esse 106,9 MHz aí Rádio Universitária sintonia da Terra então tem a ver com o caboclo talvez possa se guiar porque também você consegue saber a região a posição geográfica em relação a esse tipo de prefixo então mais uma vez a gente percebe aí como que essas coisas são aplicáveis em coisas que jamais imaginaríamos né então deixa de ser curioso esse tipo de de aplicação então falando então falando rapidamente sobre sobre Planck a primeira coisa que nós temos que imaginar é o seguinte nós estamos aqui exatamente aqui em 1900 e eu acho que é 1915 se eu não me engano né no começo da Primeira Guerra Mundial até o momento a física ela estava completamente associada à mecânica clássica newtoniana nós tínhamos mecânica analítica nós tínhamos ali a parte de dinâmica de corpos rígidos e assim por diante até o momento na física térmica termodinâmica e assim por diante até o momento nada se sabia sobre teoria atômica resgata as nossas aulas lá de fundamental 1 né então até o momento toda a correlação que se fazia da matéria era de forma era de forma mecânica de acordo com a mecânica newtoniana até que Planck estudando como os corpos emitem emitem luz quando estão aquecidos né percebeu o seguinte que a energia dos sistemas ou seja a forma que uma partícula emite luz não é uma forma contínua quer dizer se eu levanto esse breguete de baixo para cima eu não estou saltando quantidade de energia para que eu possa elevá-lo basta que eu pegue em uma posição e eleve mas isso é nos sistemas macroscópicos ou seja vocês estão vendo esse bichinho aqui né não precisa utilizar um microscópio para ampliar e verificar que isso aqui é uma mesa porém quando nós falamos de da parte microscópica vocês estão cansados de ouvir isso sempre falei disso na fundamental 1 na parte microscópica a coisa é diferente porque nós temos justamente um sistema que corresponde a esses saltos de energia não se portanto que aqui Planck admitiu que a distribuição de energia no sistema atômico não é contínua como elevar um peso contra a gravidade mas sim discreta ou seja em pequenas porções e essas quantidades que nós chamamos de discretas foi chamada por Planck de quanto quanto é uma tradução é uma palavra do latim que representa justamente isso pacote então pacote você já sabe nós sabemos disso um pacote representa o quanto de volume ele pode ser ocupado então é um saco de lixo é um saco do seu mercado uma sacola que você manda seu produto no mercado livre é uma caixa de papelão é um caminhão baú é um trem é um navio é uma é um ônibus espacial e vocês imaginarem de pacote a gente tem essa ideia já bem sedimentada na nossa cabeça então Planck considerou que essa sacola de energia esse quanto de energia era de forma discreta e aí ele considerou que as energias e sistemas atômicos estão relacionadas com a frequência ou f também pode ser isso aqui é a palavra grega ni e a energia é diretamente proporcional à frequência da luz então mais uma vez como Planck estava estudando as radiações se radiação necessariamente é uma radiação nuclear pode ser de luz também então como ele estava analisando como que a luz estava sendo emitida de um corpo aquecido ele percebeu que a energia está relacionada com a frequência de forma diretamente proporcional ou seja quanto maior for a frequência maior será a energia necessária para emitir aquela cor se menor for a frequência menor será a energia para a emissão daquela cor também nós podemos correlacionar com a velocidade da luz na velocidade da luz c é igual a 2,998 vezes 10 a oitava metros por segundo então como vocês perceberam que existe uma correlação entre comprimento de onda e frequência quando nós multiplicamos o comprimento de onda lambda vezes a frequência f por ni vou colocar se eu continuar aqui com ni de vocês nós temos justamente quem a velocidade da luz porque é o comprimento de onda da luz com a sua frequência e é um produto que sempre será constante ou seja se eu aumentar a frequência de uma onda o seu comprimento de onda diminui e vice versa a frequência normalmente é dada em segunda menos um ou hertz ao inverso do tempo e o comprimento de onda é dado em metros então como nós estamos tratando de espectroscopia sempre vamos considerar na espectroscopia geralmente se usa 10 a menos 9 metros ou nanômetro que vocês já sabem é o prefixo nm então quando a gente substitui a frequência dentro da equação de Planck da energia nós temos o que? energia é igual a hc sobre lambda claro esqueci de falar se a energia é diretamente proporcional à frequência então o que existe entre esses dois em essência as duas grandezas é justamente uma constante e qual vai ser o valor dessa constante é justamente o que nós chamamos de constante de Planck 6,626 vezes 10 a menos 34 joules segundo é uma quantidade absurdamente pequena de uma constante então vocês devem lembrar lá das nossas aulas nós falamos de metrologia nós falamos que boa parte das constantes químicas e físicas são baseadas na constante de Planck é que ele está aí de onde surgiu um breve parênteses de história sobre Planck Planck ele era uma pessoa extremamente culta ele era músico tocava piano órgão sério ele compunha óperas mas ele acabou decidindo estudar física então o garoto tinha 20 anos foi procurar isso em 874 ele foi procurar um dos grandes físicos da Alemanha que é o Philippe von Cholley e na época ele tinha vários estudos sobre temperatura e gravidade obviamente menino imagina né um garoto de 20 anos querendo estudar física foi procurar alguém que soubesse mais do que ele aí imagino vocês né sem ingressos da universidade vocês procuram alguém que possa ajudar vocês em alguma questão ele perguntou que perguntou ao von Cholley que era professor lá da Universidade de Munique ele disse assim o professor imagina né ele fala o professor né o professor eu estou interessado em estudar física resposta do cabeçudo do Philippe von Cholley neste campo quase tudo foi descoberto e falta preencher poucos vazios apenas quer dizer ele simplesmente jogou um balde de água fria no Planck né nada mais nada menos ele seria laureado com o prêmio Nobel em 1918 pela sua teoria quântica então imagina como que não deve ter ficado esse garoto e ele ficou né apesar dele ter levado esse essa rasteira desse professor foi aluno dele inclusive desenvolveu estudos sobre difusão de gás hidrogênio em platina aquecida que é uma coisa que é utilizada até hoje catálise de reações orgânicas passam justamente por esse tipo de processo gás hidrogênio passando sobre platina mas eu imagino que ele deve ter ficado muito desgostoso com a com a forma do Philippe von Cholley ele decidiu estudar física teórica em 1877 e estudou obviamente nós estamos falando de Munique no final do século XIX nós estamos falando de pessoas pessoas gigantes pessoas gigantescas como o próprio nós temos aí o Helmholtz o Helmholtz que inclusive dá nome a uma das energias dentro da termodinâmica ele também era médico e era químico e era físico e era biólogo e era eletricista e eram muitas coisas era dioptrista ou seja estudava visão isso em vários vários efeitos foram estudados pelo Helmholtz que são utilizados até hoje mas vamos voltar ao Planck então em 1877 Planck decidiu abandonar a física experimental de laboratório e decidiu estudar física teórica então nós estamos falando aí observação do Rennes mais fácil dizer o que ele não era exatamente Planck não ia muito longe também não ele também tem muitas contribuições na termodinâmica que nós utilizamos até hoje então Planck estudou a radiação no começo do século XX e aí em 1918 ele foi laureado com o prêmio Nobel em física justamente pelo desenvolvimento da teoria quântica da matéria e aí se estendeu até 1926 com o Schrodinger e até hoje de 27 até em diante não paramos mais então observe observe uma coisa quando eu li isso talvez isso aqui foi um trecho de um seminário que eu dei sobre quimcomputacional realmente eu fiquei muito eu fiquei muito mexido com essa história do Planck porque por uma rasteira de um professor que se achava as pregas daquilo que batia palma acabou por conta disso acabou nivelando por outro lado já que ele não estava procurando saber todas as respostas da humanidade ele decidiu estudar outra coisa completamente afim e achou algo que não estava procurando então percebam que contradição maluca e aí nós temos um grande autor contemporâneo chamado Edgar Morin ele é um filósofo francês desenvolveu e sistematizou a teoria da complexidade esse livro é muito fácil de encontrar a cabeça bem feita que ele diz uma passagem que é muito clara quando não se encontra solução em disciplina a solução vem de fora da disciplina então fica acho que fica o ensinamento nós estamos falando de mais de 150 anos atrás eu acho que vale a lição vale o ensinamento dessa falta de como lá no Ceará essa falta de esprembação com o pobre do Planck e hoje Planck é mais conhecido pela parte quântica pela parte teórica do que o Felipe Fonjoli que um dia em 74 na Universidade de Munique era importante por conta de medições de grandezas físicas como como a constante gravitacional então fica aí a lição para todos nós muito bem então vamos aqui fazer umas continhas relativas a equação de Planck então nós já sabemos que nós podemos dizer que a equação de Planck pode estar relacionada com a frequência então energia e frequência são diretamente proporcionais também energia igual a Hc sobre λ ou seja energia e comprimento de onda são inversamente proporcionais então veja aqui em cima nós temos uma escala do espectro do espectro eletromagnético nós temos aqui duas tendências à esquerda nós temos a frequência crescente então se é uma frequência crescente nós estamos falando de energia crescente então se a gente pegar a frequência da onda eletromagnética como referência quanto maior a frequência maior será a sua energia então para que vocês tenham ideia essa região aqui é uma região de radiação nós chamamos de ionizante então vocês lembram no semestre passado que nós falamos sobre nós falamos sobre íons íons podem existir de duas formas que é na forma de alta energia ou na forma de um composto iônico independentemente da sua natureza aqui nós temos a formação da radiação ionizante quer dizer a energia do fóton é tão alta que ela é capaz de arrancar elétrons das camadas de valência de substâncias que são estáveis no ambiente um exemplo aconteceu lá em Pirpriat na Ucrânia que é o caso de Chernobyl em que o reator explodiu por um problema de resfriamento e aí tentou-se tirar uma foto de dentro do reator deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês então ó é é é é se consigo achar isso foi um assunto que muito me me interessou porque eu sempre gostei muito da parte nuclear apesar de nunca ter pesquisado na área é é exatamente não sei se todos morreram mas que teve gente que passou bem mal por ter essa foto com certeza sim que é isso deixa eu ver aqui na Wikipedia a gente vai falar disso do Pai de Elefante quer dizer a foto não sei se eu consigo achar porque a foto assim a película fotográfica ela captou justamente a radiação que estava sendo emitida do núcleo ficou exposto como desgraça pouca é bobagem eu soube recentemente que há um risco de nova explosão no mesmo local vamos pedir a Deus que seja aconteça pronto acho que essa foto aqui ilustra bem então percebam o seguinte percebam que essa foto foi provavelmente o cara deve ter se mexido e nós temos aqui várias várias falhas na foto então vocês estão vendo esses riscados isso aqui que vocês estão vendo ela é mais do que as partículas sendo emitidas e aqui nós estamos falando de reações com urânio com urânio empobrecido mas que mesmo assim dependendo da reação que ocorre dentro do núcleo emite partículas de alta energia e aí o filme fotográfico conseguiu por cintilação vocês estão vendo que estão brilhantes esses risquinhos são brilhantes vocês estão vendo aqui que são as partículas se movimentando dentro do filme então a pancada é tal que dá um como o filme fotográfico ele é um anteparo então ele para e ele tem um efeito que é chamado de é um nome engraçado mas em alemão chamado Brennstrahlung que é um efeito de desaceleração da partícula porque como está todo mundo aí sendo emitido a velocidade da luz você tem um anteparo aí você tem emissão de energia de calor e tudo mais é por isso que você tem uma reação nuclear você tem uma emissão gigantesca de energia justamente por conta desse efeito de desaceleração então como lá em Pirpriat tivemos a emissão de raios X de raios gamma são raios que causam uma radiação emisante então em miúdos significa o que? que essa partícula vai penetrar na sua pele vai atingir as células vai chegar no núcleo vai atingir seu DNA e provavelmente você vai ter problemas com câncer até mesmo problemas reprodutórios dentro das células de produção por outro lado quando a gente observa o comprimento de onda do lado direito que está aumentando o comprimento de onda nós temos uma região de energia inversamente proporcional então a partir daqui a partir do ultravioleta para frente nós temos principalmente do UVA que isso aqui pode ser dividido em três partes que é UVA UVB e UVC então nós temos UVA UVB UVC imagina a região do ultravioleta dividida em três então se não me enganar o UVC em diante você tem uma a radiação do ultravioleta não é tão danosa assim mas continua sendo principalmente a região mais próxima do Equador como o Norte e Nordeste que tem um alto grau de insolação então observe que se aumentamos a frequência aumentamos a energia se nós aumentarmos o o comprimento de onda diminui a energia então nesse sentido a energia em relação ao comprimento de onda ela é decrescente então está aí o porquê da gente relacionar o comprimento de onda ou com com frequência está relacionado também com a energia que o fóton virá nos atingir tá aí vocês se perguntam beleza mas por que que é tão importante assim você estudar a luz né dentro da matéria como um todo o que a gente pode aproveitar dentro da química a luz então o que você poderá observar dependendo do comprimento de onda que tivermos da luz a gente consegue penetrar nas regiões mais internas de um átomo até coisas pouco prováveis então nós temos aqui da esquerda à direita nós temos aqui três objetos nós temos aqui um ferro chamado de austenita que é uma forma alotrópica do ferro que nós chamamos de gama ferro o gama ferro né isso aí também a gente vai ver nas próximas aulas tem a ver com a posição que os átomos de ferro estão dentro do retivo cristalino do metal nós temos alfa ferro beta ferro gama ferro e assim por diante mas o que tem a ver isso com a espectroscopia vocês estão vendo aqui esse bichinho aqui vocês estão vendo um uma foto de difratometria de raio x então o que significa dizer isso eu acelero o elétron na região do raio x que é em torno de 10 a menos 14 nanômetros aliás 10 a menos 14 metros já dizendo é o que acontece como nós temos uma alta frequência e um baixo comprimento de onda quando interagem com a matéria essa interação ela tem uma interação diferenciada por conta da sua energia e qual a informação que nós tiramos a partir dessa interação do raio x do elétron com o raio x com a matéria é justamente isso que vocês estão vendo então observe que nós estamos vendo aqui deixa eu mudar desculpa porque acho que não está possível direito então vocês estão vendo aqui estruturas hexagonais como é que a gente consegue ver basta que a gente liga aqui os pontos então cada bolinha dessa cintilante nada mais é do que um átomo de ferro que está interagindo com o fóton acelerado no raio x mas também esse tipo de compactação dessa forma de arranjo de átomos também se vê aqui é o chamado público de corpo centrado ou seja quando nós temos esse tipo de arranjo nós temos um arranjo hexagonal dos átomos dentro da rede cristalina do metal então assim a gente consegue determinar a estrutura cristalina lenda lá do que nós falamos bem inicialmente na quinta fundamental 1 então nós vemos aqui justamente a estrutura cristalina ou seja a estrutura que permite que a gente reconstrua o cristal nas três dimensões via difratometria de raios x então isso aqui é uma das coisas que podemos fazer com espectroscopia uma outra coisa que podemos fazer com espectroscopia é que nós chamamos de microscopia de microscopia eletrônica de varredura eletrônica de varredura quer dizer nós também aceleramos nós também aceleramos elétron na região se não me engano na região do raio x e em vez da gente procurar em vez da gente procurar sobre informações relativas à estrutura cristalina nós observamos a topologia do composto então observe essa barrinha em preto aqui uma barra que tem dentro da escala da figura representa 20 micrometros ou seja 20 10 a menos 6 então 20 milionésimos de um metro então imagina que em vez de utilizarmos microscópio com lente ótica nós utilizamos lentes eletromagnéticas que é isso que permite que a gente observe nesse nível tão pequenininho 20 milhões de vezes menor do que um metro e a gente consegue enxergar melhor ainda mas a resolução aqui acabou que destacou aqui 03 micrometro ou seja 300 nanometros ou 300 bilhões de vezes menor que um metro então observem que quanto mais precisa for a medição que queiramos ter maior vai ser a energia que esse elétron vai ter que possuir para que tenha esse tipo de informação um outro tipo de informação pouco comum quer dizer mais comum mas menos óbvio é justamente a utilização de moscas para elucidação até eu mesmo fiquei surpreso com isso para elucidação elucidação de crimes por que todo cadáver elimina substâncias químicas e isso atrai alguns tipos de moscas e essas moscas e qualquer quaisquer outros tipos de de seres vivos vão lá do do difunto mas por que isso é importante porque esses animais vão estar em contato com a matéria do cadáver e esses compostos químicos é literalmente um CESAI então literalmente esses compostos químicos podem dar pistas sobre como que aquela pessoa faleceu se morreu de hemorragia se morreu de intoxicação se morreu de um trauma então a espécie da mosca e também o composto químico que está presente no bichinho podem permitir a elucidação de crimes ou o que nós chamamos que se chama dentro do direito a causa mortes causa mortes da pessoa então quando eu passo vocês vão estar logo mais com os slides da aula vou passar depois de uma olhada nesse link aí da agência FAPESP que é uma coisa extremamente interessante apesar de ser uma notícia de 2010 eu não achei mais nada novo da pesquisa que eu fiz mas até o momento está aí e é muito interessante ver como que você consegue utilizando a luz método espectroscópico você consegue determinar a estrutura química de compostos que podem dar um tipo de informação tão importante quanto essa tá e aí gente dúvidas perguntas questionamentos vocês querem perguntar algo e quem a vontade então vocês meus jovens então na próxima aula que nós vamos ver nós vamos ver com mais detalhes vamos ver com mais detalhes sobre a teoria de Planck vamos falar também sobre dualidade onda-partícula vamos estudar também alguns modelos atômicos baseados nas observações de Planck como modelo atômico de Bohr e também nós vamos estudar os processos de absorção e emissão de energia tudo bem? perguntas dúvidas se vocês têm alguma coisa para falar por favor fiquem à vontade ótimo boa noite eu quero falar com você mas depois não vou nadar tranquilo mais alguém? pois bem queridos jovens vamos aqui vou aqui vou aqui interromper a gravação